Boa tarde a todos e a todas que se fazem presente. Boa tarde a todos e a todas que se fazem presente. Boa tarde a todos e a todas que se fazem presente. Boa tarde a todos e a todas que se fazem presente. Boa tarde a todos e a todas que se fazem presente. Boa tarde a todos e a todas que se fazem presente. Boa tarde a todos e a todas que se fazem presente. o Hugo, o Hugo aqui, parente, primo do Hugo Leal, não, o representante da Secretaria de Economia do Mar, o Hugo, a nossa presidente da Natoj, a Kátia, que vem também aqui contribuindo para que esse desenvolvimento no estado do Rio de Janeiro, ele cada vez mais possa crescer. E aqui, o Rafael, sem aqui querer, mais de antemão fazendo elogios, nos últimos três ou quatro anos, nós tivemos, e foi inclusive debate aqui nas CPIs, que eu participo como membro, inclusive, a transparência que essa companhia vem tendo, da gestão da Kátia até agora, a gente sabe que, no passado, muito próximo, a gente não tinha essa transparência tão presente da companhia em relação aos nossos consumidores e os fornecedores. Então, quero aqui, Kátia, te parabenizar pela essa gestão, essa excelente gestão que você vem fazendo à frente da Natoj. e quando eu cheguei nessa casa aqui, confesso que eu cheguei com uma impressão muito ruim da companhia, mas durante o trabalho e discussões, audiências públicas e CPI que a gente vem trabalhando, sabe, Rafael, a gente tem que reconhecer aqui o trabalho das pessoas e o desenvolvimento, assim, a transparência que a empresa vem tendo hoje em relação ao fornecimento de gás natural. Declaro aberto o trabalho da primeira audiência pública da Comissão de Minas e Energia. Informo que fazem presente às mesas os senhores deputados que não estão aqui, membros de comissão. Então, ou seja, o Hugo, que está representando a Secretaria de Economia do Mar, a senhora Carolina Oliveira, coordenadora de gás da Secretaria de... A Carolina também. Chegou ele. O subsecretário de tributação, aqui, está representando ele? Da Secretaria de Fazenda? Está representando o Thompson? Pode sentar aqui do meu lado. Eu vou chegar um pouquinho mais para cá. O Vradim, se quiser sentar aqui, Vradim. Senta aqui do lado ali, também. É importante você estar aqui. Você que está na relatoria aí da... Gostaria também de cumprimentar aqui os diretores da empresa Urca Energia. Está aqui? Aê! Tive contigo e esqueci. E aqui o diretor da Nel Gás, o Ricardo, que se faz presente aqui também. Então, eu vi a necessidade de a gente estar aqui fazendo essa audiência pública, presidente Rafael, de uma questão que a gente acredita que muitas pessoas não se atentaram, que é o fornecimento de gás comprimido, que é o GNC. A gente sabe que, no terceiro termo aditivo da concessão, da revisão, foi o governo do Estado, ainda o governador Pezão, foi feito um acordo com a empresa, com a concessionária, e, mediante, sobre os investimentos, o gás comprimido natural comprimido, no caso, isso foi colocado no terceiro termo aditivo como investimento. Só me corrija se eu estiver errado. Você sabe dominar esse assunto até mais do que eu. Mas o que está acontecendo, principalmente no sul-fruminense e no norte e noroeste do Estado, que ainda existem muitos municípios que não têm a canalização desse gás para fornecimento. E o que atende, não só os veículos, no caso, os postos de combustível que fornecem o gás veicular, também atende indústrias e alguns hospitais que desejam, nessa região, inclusive, trabalhar com gás natural. Até pela questão de economia, que o dono do Hospital São José da Bahia me falou, que ele, trabalhando com gás natural, ele consegue economizar muito mais que o fornecimento de energia elétrica. tendo em vista que, quando você faz a compressão desse gás e o transporte, ele se torna mais inviável. Porque você tem o gás de rede hoje com uma tarifa X, e quando você vai comprimir esse gás e transportar ele, no mínimo aumenta em torno de mais de um real. Se eu estiver errado aqui, o pessoal da Urca Gás e o diretor Ricardo da Nel Gás podem me corrigir. Tem uma créscima de mais de um real em cima da tarifa que já é estipulada, acho que a Janessa que regulamenta as tarifas. Então, ou seja, isso torna inviável para o consumidor final, que utiliza esse tipo de gás. E a gente já vem conversando, vem conversando com o próprio conselheiro Vladimir, com você, Rafael, sobre a gente poder tomar aqui alguma providência, um estudo de impacto. Em outros estados, inclusive, já tiveram, já tem essa redução de preço do gás comprimido para o gás de rede, tem esse incentivo, e a gente poder adotar isso aqui também no estado do Rio de Janeiro. que a gente consiga aqui também seguir o mesmo exemplo de outros estados. Eu vou até observar aqui quais foram os estados que já trabalham com essa redução. São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Bahia, Ceará e Pernambuco. Ele já utiliza a tarifa diferenciada, presidente, para o gás comprimido, no caso o GNC. Queria aqui poder, a gente poder estar debatendo sobre isso, para que possamos também, aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente ter esse mesmo incentivo para essa modalidade de gás comprimido. Gostaria de passar a palavra aqui para o presidente da Genersa, o Rafael Menezes. Bem, antes de mais nada, boa tarde, deputado Tiago Rangel, presidente da Nato, de Cátia, Filipe Peixoto, secretário da Senemar e os demais componentes da mesa. Antes de mais nada, deputado, eu gostaria de registrar a importância que foi vossa participação naquela CPI, que ainda continua, mas naquela época, onde trouxe algumas questões para serem discutidas e que já são objetos de análise por parte da agência reguladora. Não só em relação a questões de fiscalização, mas também em relação ao próprio GNC, que é feito pela concessionária. Então, para a gente iniciar, a agência reguladora tem a preocupação no cumprimento do contrato. Então, de plano, eu já posso dizer para a vossa excelência o seguinte. Hoje, existem algumas modalidades de usuários que foram, ao longo do tempo, sendo classificados, alguns com algum tipo de subsídio, para poder viabilizar o setor. Isso é uma política pública. O que a gente está falando aqui é a possibilidade do gás comprimido via concessionária. Porque o gás comprimido, a regulamentação é da NP. Então, os representantes da URCA e outros produtores podem produzir o GNC e a regulamentação da NP, eles podem vender para um usuário que seja. O que a gente está buscando é o gás comprimido oriundo da concessionária distribuidora de gás natural. Hoje, não temos essa previsão do usuário revendedor de GNC. O contrato é muito claro em dizer que é vedada a revenda de qualquer gás. Então, ou seja, a vossa excelência levantou na CPI uma questão que era a atuação da Nelgaz e da CDGN em relação específica a impostos usuários de GNV. Então, isso está sendo objeto de um processo regulatório para verificar essa regularidade. A gente tem hoje somente duas empresas fazendo isso. Uma delas não só é um revendedor, que não tem essa previsão no contrato, como também é um prestador de serviço para a concessionária. Então, ou seja, isso tudo está sendo objeto e vem ao encontro do que a vossa excelência justamente quer. Então, é dentro dessa lógica que a gente vai aproveitar isso e verificar como podemos, nós, da agência reguladora, criar essa nova modalidade de usuário e tendo uma tarifa, dentro daquela lógica de uma tarifa compensatória para poder desenvolver o mercado. O GNC, vindo da concessionária, ele tem o objetivo de quê? De preparar aquele local, aquela localidade, para poder, no futuro, receber as canalizações. O contrato hoje, ele é claro no sentido de dizer que o objeto é a distribuição de gás através de canalizações. Temos já a questão das bases estruturantes, como bem foi dito, pelo terceiro termo aditivo. Está sendo reconhecido, acho que vai ser o futuro, mas a gente tem que sempre pensar nas canalizações, porque é o ativo que fica, entendeu? E não encarece o usuário por esse custo operacional, mas é muito importante hoje. Por isso, parabenizo pela pauta, porque a gente é um grande produtor de gás e a gente precisa que esse gás permaneça no Rio de Janeiro. E uma alternativa, se não a melhor, hoje, no momento, é realmente essa. É a gente verificar como criar esse usuário revendedor de GNC. Digo, como criar, porque hoje a gente tem uma situação que ainda tem que ser objeto de uma discussão. Já teve, inclusive, um parecer da própria Secretaria de Energia e Economia do Mar, entendendo uma possível irregularidade nessa situação que a gente vai verificar. Mas a ideia é realmente essa. É fazer todos os estudos e aí vai ser objeto da quinta revisão, cujo relator é o conselheiro Vladimir, que está aqui presente, para fazer esse estudo, submeter ao poder concedente, para manifestar o interesse em se ter esse usuário. Então, em linhas gerais, é isso que a gente está fazendo hoje. Através do ofício encaminhado por vossa excelência, já foi encaminhado para o nosso corpo técnico, os estudos já começaram a ser feitos, para a gente ver hoje, a gente tem que ver se realmente faz sentido alguns subsídios que tem para alguns usuários, e até mesmo a questão do GNV, que hoje é preciso também rever alguma maneira de fomentar ainda mais. Porque a gente tem hoje um mercado enorme, consumidor do GNV, e a gente não pode perder atenção para esse segmento também. Então, em linhas gerais, deputado, é o que a gente está fazendo hoje. É importantíssimo isso, a gente já vem discutindo isso também com a concessionária, mas essa audiência é muito importante para isso, porque vai trazer as contribuições de demais especialistas no assunto. Presidente, só assim, eu fiquei numa dúvida. No caso, essas empresas que prestam serviço hoje sobre o gás GNC, que é o gás comprimido, elas são regulamentadas pela ANP, correto? Veja bem, a gente está enfrentando essa discussão. A partir do momento em que a Nelgás CDGN adquire o gás da concessionária, eu, como agência reguladora, eu tenho não só o direito, como a obrigação de saber o que está sendo feito. E hoje, a gente tem uma certa dificuldade de ter essas informações. Por exemplo, o contrato que é feito entre a concessionária e a Nelgás diz para que posto de gasolina esse gás vai. Então, a gente está tentando entender do porquê que a concessionária coloca num contrato de um revendedor para qual posto esse GNC está sendo direcionado. Então, como eu sempre tenho dito em todas as participações minhas, o que a agência quer verificar é a isonomia. E é o que a gente vai buscar saber se o princípio da isonomia está sendo atendido pela concessionária. Ao favorecer um e não o outro. Eu preciso entender isso. A Nelgás vem relutando em trazer essas informações para a gente, assim como, nesse assunto, a concessionária traz algumas informações evasivas, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançar bem nesse processo que está em andamento, através de um levantamento que foi feito por V. Exª na comissão. Entendi, presidente. Mas, na questão do subsídio, que já existe essa operação montada, inclusive já fornecendo o GNV, como existe também os postos que têm as bases mães, postos com bases mães. Que, na verdade, isso hoje, para a gente, no Estado do Rio de Janeiro, vem sendo um serviço de grande importância, presidente. Eu, que sou deputado do interior, de Campos Goitacaz, e, obviamente, eu percorro todo aquele norte e noroeste do Estado do Rio de Janeiro, aquela área, e no sul fluminense também, como eu acabei de falar aqui, existe municípios que não existe o gás canalizado, mas, no terceiro termo aditivo, houve um entendimento da concessionária com o governo, na época, de que esses gás estruturantes, que são os gás comprimidos, fossem parte do investimento, e, assim, a gente não tem outra opção hoje que não seja o fornecimento através do GNC, correto? Correto, com certeza. Então, mediante todo esse cenário, assim, é muito importante, sei que você está com um processo aí sobre a regulação, é um tema que foi levantado na CPI, inclusive, por mim, mas a gente preza aqui, assim, pela agilidade, mediante já ter uma operação em curso, para a gente poder trair, apresentando resultados na ponta. Por exemplo, eu citei isso, inclusive, na CPI, você vai à Itapiruna, o GNV lá é R$ 6,69, é o gás comprimido. Aí eu falei, pô, que absurdo, esse preço altíssimo, preço do GNV, você prefere colocar a gasolina do que o GNV. Então, quando eu fui entender a operação, mais a fundo, você tem o preço da compressão, se eu não me engano, acho que é R$ 0,20, e você tem mais o preço do transporte, dependendo de onde você carrega o caminhão, até onde ele vai se deslocar, isso vai onerando o preço do transporte, e quando isso chega no município, acaba não sendo um atrativo para aquela região utilizar o gás veicular. Ou indústrias comprarem aquele gás porque é mais vantajoso ela continuar com a rede elétrica de energia do que utilizar o gás natural. Então, presidente, eu queria ver por parte da Genersa, e a gente está fazendo essa audiência pública, obviamente, para discutir isso, e eu tenho certeza que a empresa está bem representada na sua gestão, e nós temos aqui também um excelente conselheiro ali, que é o Bradmi, que é muito entendido do assunto, muitas das coisas que eu tenho dúvidas, inclusive eu ligo para vocês, para perguntar, e a gente precisa do quanto antes que a gente chega no entendimento de um estudo de impacto, para a gente já poder conseguir trazer... Como é que eu vou te explicar? Para a gente já poder subsidiar, entendeu? Subsidiar essa tarifa nas bases de compressão. Obviamente, presidente, a gente sabe que impostos mães ainda tem que ser feito um outro estudo. Por quê? Existe a possibilidade do revendedor ainda fraudar, dependendo da... Porque a rede é uma só que vai para o posto. Mas o cara pode colocar um bypass para passar para o posto, como se estivesse vendendo no posto e não está utilizando aquilo de fato na carreta. Então, assim, são várias dúvidas que a gente tem que amadurecer para a gente poder aqui, de fato, conseguir esse subsídio que vai ajudar e contribuir muito os usuários que têm o carro com gás veicular transformado para utilizar com gás natural. e a gente está também perdendo o espaço para o mercado do etanol, o gás veicular. Porque hoje, se você for comparar, fizer uma conta entre o preço do etanol com o gás veicular, muitas das vezes é mais vantajoso você até andar no etanol. Então, a gente não está tendo a competitividade com gás veicular para a gente poder atrair de novo e aquecer esse mercado do gás. Eu não tenho um estudo aqui, mas se a gente for comparar aí dos últimos três anos ao último ano de conversão de carro, reduziu muito. Muito, muito, muito. Eu não tenho aqui, eu tinha isso anotado, eu acabei esquecendo de trazer. Mas, assim, hoje o que a gente tem são menos pessoas, pessoas, usuários, convertendo o veículo para gás para poder utilizar. O governo do estado, inclusive, Felipe, está fazendo o corredor, parece, para abastecer as carretas, etc., nos postos de rodovia. Isso é um incentivo muito grande para que a gente continue, Hugo, o gás continue sendo uma atração para o mercado. Então, presidente, o que eu queria só te pedir é que é, daqui para em diante, que a gente consiga fazer esse debate o mais rápido possível para a gente trazer, fazer esse estudo de impacto, como que vai ser. Aí tem a questão de segurança para que isso não tenha furto, para que não seja fraudado. E a gente poder, ainda esse ano, aprovar aí esse incentivo fiscal, esse incentivo de tarifa para o gás de compressão. Só voltando, deputado, concordo plenamente com todas as argumentações de vossa excelência. Então, o senhor tocou bem no assunto. O GNV, em uma determinada localidade, ele está em um valor mais alto. provavelmente essa localidade ela não é atendida pelo duto, provavelmente ela é atendida pelo GNC da Anel Gás. A pergunta, a gente quer sim, e eu acho que isso é um desejo, inclusive, do poder concedente, que isso seja expandido o máximo possível. Então, talvez, essa tarifa seja elevada, porque demais, outros postos não têm esse mesmo produto para oferecer para o consumidor. Então, o que a gente está verificando é porque hoje só existem duas empresas que fazem esse trabalho para a concessionária. E não mais se expande isso com outras empresas para poder exatamente isso. do jeito que está hoje poderia ser mais em conta se outras empresas pudessem atuar. Do jeito que nós vamos fazer vai ficar melhor ainda, porque a ideia é exatamente essa que o senhor falou, é criar uma tarifa diferenciada para possibilitar, inclusive, novas empresas surgirem com esse tipo de serviço. É o revendedor de GNC. Aí as regras serão fixadas para exatamente ser oferecido somente no estado do Rio de Janeiro. Isso aí é uma política pública, com certeza, a equipe da CNMAR, e junto ao governador vai poder definir melhor. Mas a ideia é essa, é justamente a gente querer entender por que isso não se expande para outros, por que esse mercado não está sendo mais pujante e somente duas empresas têm essa expertise. Esse é o objeto. No resto, o senhor pode contar com a participação da agência que esse estudo já está sendo feito, já tem equipe nossa em contato com São Paulo, que é pioneiro nesse assunto, para exatamente saber como é que a gente faz toda essa redistribuição para propiciar um incentivo para esse tipo de usuário, obviamente, compensar em outros. Presidente, obrigado, e eu quero aqui, de antemão, sendo o caso, que o senhor nos convide também para participar lá das suas audiências, lá na agência reguladora. é importante que a gente, o legislativo, o executivo, a agência, esteja em uma harmonia para que a gente consiga, de fato, trazer esse benefício para a população do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria aqui de também passar a palavra para o meu amigo secretário, Felipe Peixoto. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui nessa casa, que eu fui deputado por dois mandatos. Estar ao lado aqui do meu amigo deputado, presidente aqui da Comissão de Minas e Energia aqui da Assembleia. Prazer, deputado, estar aqui compartilhando essa mesa com ilustres e personalidades. Cumprimento aqui a Carol e a Cátia em nome das mulheres aqui da mesa. E o Rafael aqui, o Vladimir, em nome da Genesa. E o Hugo, nosso sub-intendente aqui de gás. É só pontuar algumas questões aqui sobre esse tema. É mais uma vez reforçar essa importância do gás para o Rio de Janeiro. Acho que é falar para convertido, mas sempre tem uma audiência de pessoas nos assistindo aqui. E o Rio de Janeiro produz 76% do gás do Brasil. E como o deputado colocou, esse gás precisa ficar aqui no Rio de Janeiro. E o nosso desafio, com a criação da Secretaria de Energia e Economia do Mar pelo governador Caúlio Castro no ano passado, com a chegada do deputado Hugo Leal como secretário, a orientação sempre foi de que a gente olhasse o gás como combustível da transição energética. E a gente tem feito isso. Reforço, inclusive, anteontem, na posse da presidente da Petrobras, que é uma pessoa que saiu aqui dessa casa para assumir a maior empresa brasileira, ela, de forma reiterada, colocou a importância do gás para a Petrobras e, consequentemente, a importância desse tema para o Rio de Janeiro. Então, a gente viu no discurso dela toda uma preocupação com relação à questão do tema do gás. Nós temos hoje uma frota de veículos de 2,5 milhões rodando no Brasil, sendo 1,7 aqui no Rio de Janeiro, o que demonstra que o Rio de Janeiro tem essa força. A gente tem hoje quase 700 postos de GNV no nosso Estado conectados à rede de gás. Então, demonstra essa força. Eu queria agradecer a oportunidade de estarmos aqui, deputado, e dizer que, inclusive, nós, por conta da CPI que foi feita, das provocações que a CPI promoveu, a própria Genesa nos mandou um documento para tratar desse assunto e nós opinamos nesse processo. É o CI220007 barra 04679 de 2013, onde a gente fala sobre a questão do GNC, a gente defende a necessidade de ter uma tarifa para o fornecimento de gás para esses caminhões, entendendo que é uma venda atacada. E, sendo uma venda atacada, a gente conseguiria vender esse gás com valor melhor, tirando uma situação de hoje de um pouco de improviso. A gente tem aquelas situações que o posto é uma rede e ele tem um posto de abastecimento e aproveita aquele posto que ele tem uma rede conectada para pegar esse gás e transportar esse gás para um outro posto da própria rede dele ou para terceiros. Isso, com certeza, também impacta na própria rede porque a rede está dimensionada para uma situação e acaba sobrecarregando. Tenho certeza que vai trazer mais conforto. A própria concessionária já possui alguns pontos de recarga dos caminhões que ela utiliza para os projetos estruturantes em outros lugares do Estado. então ela poderia multiplicar a existência desses locais e vejo com muita felicidade a fala de Vossa Excelência com relação à questão do Norte, Noroeste e do Sul Fluminense. Eu sou de Niterói e me considero como alguém que é da capital do antigo Estado de Janeiro e todas as vezes que passei pelo Executivo eu sempre tive a preocupação de olhar para o interior. Fui secretário de desenvolvimento regional do Estado e toda semana eu estava no interior dialogando com o interior e a nossa passagem da Secretaria até pela orientação do próprio governador e do nosso sempre secretário Hugo Leal é um olhar para o interior do Estado e a gente quer levar os projetos que nós estamos realizando aqui também para o interior e aí eu gostaria de anunciar em primeira mão a Carol está aqui a Carolina está aqui para poder falar um pouco sobre esse tema também se for oportuno que é a extensão dos corredores sustentáveis para a BR-101 Norte nós inauguramos no final do ano passado esse corredor ligando a Dutra estamos conversando com os Estados em que a gente tem uma relação mais próxima por conta do Consud Sul e Sudeste a gente está trabalhando esse tema conversando não só com São Paulo mas também com Minas Gerais estamos com um pouco de dificuldade para poder levar nesse trecho da Rio Minas por conta de falta de rede nesses locais e o GNC poderia ser uma solução até para suprir essas dificuldades e nós temos uma facilidade para poder promover essa extensão para a BR-101 Norte atendendo especialmente o município de Campos que ali é o meio do caminho para quem está indo para a Vitória e que a gente já identificou em reuniões na própria concessionária locais em que poderiam ser beneficiados porque esses corredores precisam estar esses postos precisam estar na rodovia e aí eu lembro muito da reunião lá mas a gente não tem nenhum posto da BR-101 em Campos eu falei tem sim porque quando cruza a cidade de Campos ela tem outros nomes de avenidas de ruas e a gente buscou a concessionária localizou esses locais a gente já fez inclusive uma reunião com os postos especialmente desse trecho na Senemar lá em Niterói conversando com o sindicato o Sindicato para poder discutir esse tema e eu acho que é um tema muito relevante e que a gente quer ver isso concretizado e acredita que isso possa acontecer de uma forma muito rápida ainda nos próximos meses tá com relação a questão tem um buraco ali que eu gostaria de contemplar que tem uma dificuldade operacional que é Casimiro de Abreu que para quem vem de Campos é meio do caminho apesar da autonomia dos caminhões serem maiores e poderiam chegar a Campos né ou poder até a Vitória voltar dependendo da capacidade do caminhão mas Casimiro ali tem um meio do caminho para quem vem de Campos que talvez fosse importante e a rede está muito distante então ela fica inviável do ponto de vista econômico porque o custo para a implementação dessa rede ali estaria repassando como o presidente da Genesa colocou aqui para muitos clientes né o custo dessa operação então talvez pudesse ter uma solução de GNC para atender Casimiro de Abreu com relação a questão do gás de Itaperuna é um desejo não só nosso como o da concessionária e tenho certeza também da agência reguladora nós temos em Itaperuna uma rede pronta é só liberarmos e estamos né Rafael alguns dias para que isso possa acontecer resolver a pendência da terceira revisão tarifária e com isso acontecendo o governador Carlos Castro vai ter o prazer de poder ir a região noroeste e levar o gás natural para a região noroeste do estado do Rio de Janeiro que é uma demanda uma região que precisa gerar emprego uma região que precisa desenvolver a sua indústria e tem duas situações graves fornecimento de energia e ausência de fornecimento de gás então acho que a gente consegue conduzir desse ponto seria importante né a gente está num momento muito sensível que é um momento de renovação de prorrogação ou não da concessão hoje foi publicado o governo federal publicou o decreto da prorrogação das concessões das concessionárias de distribuição de energia elétrica então a gente está em contagem agressiva o concessionário nos próximos dias vai dizer se tem ou não interesse em permanecer no Rio de Janeiro e a partir daí tanto a secretaria quanto a Genesa tem uma série de atos que precisarão ser feitos para dar prosseguimento a essa decisão e a assembleia como local que está mais próximo do cidadão mais próximo do povo tem condições de nos ajudar muito nessa sensibilidade pela capilaridade pela representação política e a assembleia tem de nos demandar e sinalizar os municípios em que os deputados entendem que são municípios importantes claro repito aqui depende do estudo econômico não adianta que levar o gás para onde não tem usuário de gás onde não vai ter um volume que justifique o investimento e que isso transforme o gás do Rio de Janeiro muito caro mas a gente terá com certeza todo o cuidado estaríamos acompanhando de perto essas demandas da assembleia então coloco aqui a secretaria à disposição que através da comissão de minas e energia possa canalizar essas demandas esses pedidos dos deputados e que a gente possa ir analisando junto com o funcionário junto com a agência reguladora essas questões todas então a gente coloca a secretaria à disposição estou aqui com o Hugo Aguiar que é o nosso superintendente especialista dessa área e pode também tirar algumas dúvidas técnicas caso seja necessário e também a presença aqui da Carolina que pode falar um pouquinho sobre o que é o Corredor Centavos o que a gente já fez até agora o que a gente pretende fazer no futuro e parabenizo mais uma vez vossa excelência e todos os deputados pela condução aqui da comissão e de trazer um tema tão importante para o desenvolvimento econômico do nosso estado gerador de emprego de renda que é o gás natural e que a gente quer fortalecer cada vez mais o nosso estado então muito obrigado estamos aqui à disposição obrigado secretário secretário na sua fala você me diz que o governo do estado está criando o corredor o corredor sustentável o corredor sustentável nessa localidade que você me falou ali no caso esse município de Casimiro de Abreu e que vocês estavam tentando achar postos para que abastecessem os veículos no caso pesados que são os caminhões ônibus dois desses postos Casimiro de Abreu ele é fornecido abastecido através do GNC porque não tem não tem a rede de gás e chegando a Campos em Cacheta já em Campos o primeiro posto que existe é o posto Timbozão se eu não me engano ele também é abastecido com GNC e dentro de Campos depois daquela rotatória onde tinha o índio ali na cidade tem o chamado posto contorno que já é o posto que tem a rede só para você ter noção da disparidade de preço justamente por conta da gente aqui no estado do Rio não ter o incentivo do gás na base de compressão esse posto em Casimiro de Abreu está 6,49 o gás o Timbozão está 6,29 e o posto de rede já em Campos o Goitacasa depois do posto contorno está 5,29 ou seja é uma diferença muito grande comparado a postos que você vê ali que é abastecido pelo GNC Casimiro de Abreu Cacheta que já é Campos pelos postos pelo posto que é fornecido através da rede então é muito importante presidente que a gente eu tenho certeza você já falou que já está trabalhando em cima disso é muito importante que juntos a gente possamos trabalhar para que a gente consiga o quanto antes desenvolver esse estudo de impacto para a gente conseguir de fato uma tarifa diferenciada nas bases de compressão para que na verdade a gente consiga atender todos eles ali com igualdade porque se você sair de Campos no caso se você sair do Rio o caminhão abastece aqui na Dutra abastece ali na Baixada até Campos talvez ele não consegue ele precisa abastecer no meio do caminho talvez vai precisar de carregar novamente abastecer novamente com gás e aí acaba não sendo viável pela disparidade de preços praticados ele talvez não consiga chegar até o posto contorno que é em Campos Goitacasa dentro do município de Campos passando pela BR-101 então essa importância que nós temos reafirmo mais uma vez da gente aqui junto secretaria executiva legislativa e agência da gente chegar nesse entendimento e obviamente com todos os estudos que foram analisados pela agência a gente conseguir essa redução esse incentivo definição da tarifa definição da tarifa porque o que acontece hoje em dia o o revendedor do GNC ele adquire pela mesma tarifa do GNV isso para vender para um posto GNV me causaria espanto se tivesse uma tarifa baixa porque naturalmente vai ser mais alta mesmo entendeu então ou seja a ideia é exatamente essa a gente criar a gente regularizar esse usuário para que ele entre na nossa base de usuários na relação de usuários para poder e aí junto com a secretaria com o poder concedente definir como vai ser esse incentivo na verdade é um subsídio que ele vai receber para que o gás chegue exatamente nessas localidades onde ainda não tem a rede e possa ser distribuído então tudo isso vai ser objeto dessa análise que a gente está fazendo e também se pode melhorar o que a gente pode fazer hoje para melhorar a situação que se encontra entendeu a gente tem uma situação hoje que é preciso ser vista e a gente tem visto isso com a secretaria como expandir como regularizar isso entendeu para melhorar um pouco mais e a gente acredita que um dos fatores que traz melhores resultados no mercado competitivo é exatamente a competição e hoje a gente não consegue vislumbrar esse mercado competitivo então acho que nesse ponto é o que a gente vai buscar é como a gente regulariza o que já tem hoje como um pré do que vai ser a criação desse novo usuário acho que a gente está debruçado nisso para resolver essa questão obrigado presidente gostaria de franquear a palavra para a Carolina Oliveira boa tarde a todos e a todas cumprimentar o deputado Tiago Rangel obrigada pela oportunidade cumprimentando também todas as autoridades da mesa na verdade o intuito aqui é falar um pouco sobre os corredores sustentáveis é um programa do governo lançado no final de 2003 voltado para a descarbonização da nossa matriz energética principalmente do setor de transporte pesados tanto de carga quanto de passageiros nós inauguramos fizemos o projeto piloto na Via Dutra porque é uma via de maior fluxo de caminhões conseguimos inaugurar com cinco postos adaptados o que são postos adaptados adaptação para recebimento de veículos pesados a gente faz uma adaptação no dispenser para colocar uma bomba de alta vazão para que o caminhão pesado ele consiga abastecer no mesmo tempo de um veículo a diesel então a gente não compromete a produtividade do motorista então inauguramos com cinco postos na Dutra hoje já temos oito e no próximo mês já estamos inaugurando mais dois na Via Dutra então consolidando aí já com dez postos o objetivo então é fazer essa descarbonização de transportes pesados hoje com gás natural que é o combustível da transição energética e posteriormente também adaptando para carregamento elétrico futuramente para a GNL e hidrogênio então hoje os próximos passos já estamos conversando com os outros estados já temos Minas Gerais e o Espírito Santo interessados buscando infraestrutura para fazer essa interligação então a importância hoje do GNC onde eu não consigo conectar na rede é importante para que a gente traga mais postos que tem interesse no programa então só como exemplo eu visitei quatro postos interessados para entrarem no programa na BR-040 postos com perfil de corredores que tem uma testeira alta área de manobra e podendo entrar no programa três deles já consumindo o GNC e um posto inaugurado recentemente ali na BR-3 493 que liga ao Paulo Gás Lube então provavelmente também vai ter uma movimentação muito alta então assim é mais para atualizar os dados do programa para que vocês entendam a importância da capilaridade do gás natural para que a gente possa estar expandindo eles para outros estados eu fico à disposição caso alguém tenha interesse em conhecer mais um pouco do programa e a gente está na secretaria de portas abertas obrigada obrigada Carolina coordenadora coordenadora do gás da secretaria do que branco hein da credibilidade porque já mudou três vezes o nome da sua secretaria secretaria de energia gostaria aqui de franquear a palavra para o Hugo Aguiar já conhecido o Hugo sabe muito sobre o tema de gás boa tarde boa tarde deputado Thiago Rangel boa tarde Rafael Menezes presidente da Genersa Vladimir Pascoal conselheiro Kátia presidente da Repsol secretário Clipe Peixoto Carol só complementando o que o Felipe falou o estado do Rio de Janeiro ele tem duas modalidades do GNC é importante ressaltar que existe o GNC estruturante nós recebemos uma manifestação da uma solicitação de manifestação da Genersa sobre esse tema e a posição do governo do estado foi que com relação ao GNC estruturante hoje não existe nenhum tipo de irregularidade muito pelo contrário essa uma atividade que é muito benéfica para o estado porque antecipa a possibilidade de criação de demanda de gás natural em municípios distantes dos grandes centros exemplo que foi Teresópolis Itaipava Friburgo que foi o primeiro a receber o GNC estruturante então nele a concessionária comprime o gás numa base de compressão dela leva para esse município descomprime distribui numa rede de gás natural e os clientes conectados a essa rede pagam a mesma tarifa dos clientes que estão conectados na rede normalmente dos grandes centros então isso possibiliza a antecipação do consumo a criação de demanda e futuramente que tem a possibilidade da concessionária construir essas redes leva essas redes para esses municípios sem onerar esse investimento que ela faz porque já tem uma demanda de gás lá estabelecida com relação ao ponto a ponto já foi colocado aqui tanto pelo presidente da mesa Tiago Rangel pelo Rafael e pelo próprio Felipe no ponto a ponto na manifestação que a gente encaminhou para a agência reguladora nós indicamos que na próxima revisão tarifária se faça um estudo de impacto para a criação de uma tarifa própria para o GNC exemplo que existe em outros estados como o Tiago falou essa manifestação já está encaminhada e a gente assim que concluir a quarta revisão que deve ser bem breve a gente já está na reta final de concluir a quarta revisão tarifária iniciando a quinta revisão tarifária a gente já solicitou esse estudo de impacto para a criação da tarifa de GNC muito obrigado boa tarde obrigado Hugo conversando aqui um pouco com o Rafael presidente da Genersa a gente tem uma situação aqui ainda sobre o gás comprimido que na verdade utiliza o gás de rede o presidente estava informando aqui que ainda não está regulado porque o contrato de concessão veda a revenda não é isso presidente? como eu disse o contrato hoje é claro no sentido de dizer é vedado a revenda de gás temos a seguinte situação concessionária abastece em um determinado local que a maioria deles é um posto que é chamado de posto mãe onde existe o relógio para esse posto o medidor para esse posto e um medidor que é utilizado pelo anel gás o anel gás adquire esse gás comprime ele e revende para um outro posto GNV e que esse posto ele é pré definido em contrato ou seja a concessionária é como se a concessionária estivesse dizendo para onde ele vai vender esse gás comprimido então é essa questão que está sendo objeto desse processo regulatório na verdade o que a gente quer é exatamente isso o que a vossa excelência sugere é ter esse usuário esse novo usuário a gente tem diversos usuários que é o residencial é o comercial é o industrial é o térmico é o salineiro o barrilista todos alguns que estariam de forma genérica dentro da classe de industriais mas tiveram um tratamento diferenciado cujo objetivo a época foi expandir esse tipo de segmento esse tipo de negócio como é o caso agora a ideia é criar o usuário revendedor de GNC para que ele possa entregar esse gás num preço que faça sentido para outras regiões não atendidas ainda com as redes então por isso a gente tem que fazer todo esse levantamento para ver onde é que a gente faz essa alocação de custos em outros usuários essa é a ideia bom dia presidente gostaria de franquear a palavra aqui para nossa presidente da Nato a Kátia Repsol boa tarde a todos primeiro agradecer o convite do luxo deputado Tiago Rangel primeiramente agradecer as palavras no início da sessão que realmente muito me emocionaram acho que é todo um esforço nosso e da equipe para dar transparência e atender o usuário e os consumidores como a gente espera atender ainda temos muito para fazer mas a gente o trabalho nunca termina então a gente só começa aí parabenizar o trabalho também do secretário da Senemar o Felipe Peixoto que ele tem feito um excelente trabalho na gestão e junto com a equipe Carolina e Hugo Lamasso também que está sentado tem ajudado a gente bastante a desenvolver os projetos e destravar alguns temas que são bem relevantes para o estado do Rio aí parabenizar aí a gestão também do Rafael e do Vladimir que assim também é um trabalho de parceria de transparência de buscar soluções para temas que muito tempo se vem discutindo e a gente consegue um caminho de solução e isso é positivo para todos é um benefício para o estado de conseguir trazer investimentos e também para os investidores que podem ver um ambiente de segurança jurídica para poder realizar esses investimentos então aí parabenizo aí mesa e garante aí com isso a receita da nossa fazenda que a gente possa aí estar gerando negócio fazendo negócio e tentando tirar o Rio e evoluindo cada vez mais o Rio de Janeiro para chegar ao status que ele merece afinal fomos a antiga capital do Rio e a antiga capital do Brasil então a gente tem que ter o espaço que a gente merece bom entrando agora no tema o tema para a gente é de extrema importância a gente acha muito salutar qualquer mecanismo que a gente busque para o desenvolvimento do gás no estado a gente sabe que é necessário a gente incentivar o crescimento e a universalização dos serviços que esse é o foco de uma concessionária de distribuição é a universalização dos serviços de forma equânime sustentável para que a gente possa seguir desenvolvendo cada vez mais o nosso negócio no estado o mercado de GNV é um mercado muito importante para a gente ele representa hoje na SEG entre 50 e 60 caiu um pouquinho por causa das vendas que diminuíram um pouquinho mas 50 e 60% do nosso mercado na SEG e em torno de 20% na SEG Rio então ele tem um mercado importante como falou o secretário o Rio de Janeiro é um case de sucesso nesse lado com os veículos leves os veículos leves a gente tem 2 milhões e 600 mil veículos no estado e temos 1 milhão e 700 mil veículos a GNV a gente entende aí uma uma parcela relevante não, acho que são 8 milhões de veículos 8 milhões de veículos e 1 milhão e 700 são 20% do mercado de mercado convertido e quem usa são esses mercados convertidos normalmente taxistas e Uber pessoas que utilizam muito para que rodam muito com veículo e isso é um mercado que a gente já tem bem cativo e como qualquer qualquer negócio eles tem etapas de crescimento então um novo mercado se desenvolve cresce esse potencial primeiro o taxista houve um momento de conversões muito grande no estado do Rio de Janeiro depois vieram os UBS outro momento de expansão do Rio de Janeiro e que oportunidade nós temos hoje de expansão desse mercado o mercado que a gente vislumbra são os veículos pesados por quê? porque o gás natural ele é um meio de da gente começar já com a tão falada transição energética que é hoje que a gente já fez no Rio de Janeiro quando a gente fez esses 20% de veículos leves a transição energética ela já é uma realidade então a gente tem que passar para uma realidade agora para os veículos pesados que a gente vai deslocar o quê? o diesel o diesel ele tem além de você ter uma redução da descarbonização em torno de uns 20, 30% a gente ainda tem uma oportunidade de crescer na questão dos nox o que é isso? são os poluentes que trazem doenças respiratórias então a gente consegue melhorar a qualidade de vida da população das pessoas que vivem nas cidades então a gente conseguir substituir os ônibus hoje de diesel passar para um gás natural a gente reduz em torno de 90% desses poluentes gerados pelo diesel então é importantíssimo a gente fazer essa transição que é possível de fazer já investimentos que a concessionária se compromete a realizar para trazer esses investimentos para essa transição energética na parte de pesados tanto nisso que a gente está fazendo desenvolvendo aí junto com o estado os corredores sustentáveis que é importantíssimo ele tem dois benefícios ele vai conseguir fazer a transição energética dos veículos pesados de caminhões e também levar a novos municípios o combustível então esses municípios que a gente não atendia porque às vezes não tinha uma entrada para a demanda a gente já terá uma âncora para levar o gás natural para esses municípios e entrar nos municípios e fazer uma expansão de rede na localidade então é uma oportunidade grande que a gente tem por aí é importantíssimo isso que o secretário colocou que a gente está fechando uma revisão tarifária a quarta revisão dar essa segurança jurídica para a concessão tratar da renovação da concessão permitir que a gente tenha projetos de mais a concessão ela tem mais três anos então permitir que ela tenha projetos uma estrutura demora 30 anos para ser amortizada você vai fazer investimentos agora não temos tempo de amortizar então a gente precisa ter essa visão de futuro para a gente conseguir fazer esses investimentos de forma sustentável e garantida para os consumidores então eu acredito que tem feito todo um trabalho a questão de um subsídio dentro do mercado de GNV para ele poder desenvolver esse mercado e equalizar a tarifa é uma 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 sugestão viável porque a expansão do gás ele tem que ser feito conforme as tecnologias que existem a gente tem que buscar alternativas buscar formas de ir desenvolvendo esse mercado o secretário falou são 76% do gás do Brasil produzido aqui no Rio de Janeiro e está saindo daqui do Rio de Janeiro vamos usar aqui vamos desenvolver métodos para a gente trazer esse gás para cá ficar o gás aqui porque a eficiência é para o Brasil todo porque quanto menos você precisa deslocar o gás menos infraestrutura para trazê-lo para fora então vamos usar a infraestrutura e os recursos para fazer esse investimento e o gás ser desenvolvido aqui então é bom para o Rio e é bom para o Brasil porque a gente vai trazer as indústrias que hoje se colocam em diversos lugares no Brasil que podem ficar próximos ao gás natural eu acho que eu estive também lá na posse da presidente Magda de Andriar que da Petrobras eu acho que vi com muito bons olhos assim o posicionamento a sua visão de desenvolvimento do Rio a gente do desenvolvimento do gás eu acredito que a gente vai ter aí uma ajuda nesse ponto acredito que a gente vai ter uma visão também do governo federal para o desenvolvimento do gás natural como um todo como um algo que não deve ser utilizado como algum problema que é gerado junto com o petróleo e sim como um bem a ser aproveitado e usado para que a gente possa trazer um futuro para gerações futuras nos nossos filhos os nossos netos tem gente aí que já está com um filho de 10 dias então quer dizer temos que pensar aí nesse futuro e acreditar assim que a gente pode fazer sim estamos todos juntos recursos humanos a gente tem e está aqui aqui nessa sala tem bastante gente que pode ajudar a gente fazer isso distribuir o gás do presente para a gente gerar um futuro melhor obrigado aí deputado obrigado presidente kátia da concessionária natos gostaria de franquear a palavra para o mauro auditor fiscal da secretaria de fazenda do estado seja bem vindo boa tarde a todos primeiro queria agradecer o convite que não era endereçado para mim que eu estou aqui substituindo o subsecretário de política tributária que é o Thompson queria agradecer o deputado queria agradecer o deputado Felipe pela iniciativa hoje no congresso está sendo debatido o projeto de lei sobre hidrogênio verde né e toda a sua cadeia né agradecer a a GENERSA principalmente pela fiscalização de contratos né a Kátia a Naturgi ela é uma cliente nossa a gente implantou com bastante competência lá os relatórios de isenção de tempos de qualquer culto né estão sempre em contato com vocês agradecer o companheiro aqui também o conselheiro Vladimir Pascoal e agradecer a vocês por estarem aqui escutando o papel da secretaria de fazenda é um papel enorme na produção de petróleo e garra natural né eu participo de um grupo de trabalho chamado GT05 que é um grupo técnico que opera no ambiente nacional a gente fornece subsídios para CONFASC que é o conselho permanente dos secretários de fazenda de todo o Brasil né e a gente mapeia a cadeia do garra natural desde a extração do garra natural até a distribuição dele né e o que que é interesse da secretaria nisso estudos de impacto orçamentário em relação a benefício né benefício de redução de carga tributária redução de alíquota tudo isso para poder atender ao garra natural que chega ao consumidor final propriamente dito as termoelétricas e ao GNV e as suas diversas formas né então o trabalho ele vai desde a extração como foi colocado aqui 76% do garra natural é extraído daqui das nossas bacias né dos nossos campos associado ou não ao petróleo é após isso a gente tem as famosas UPGNs né que são as unidades de produção de gás natural e talvez seja uma boa aí já que a gente quer manter aqui e refinar melhorar a produção do gás a gente investir mais também na fabricação né dessas UPGNs tá e depois tem toda essa distribuição onde a malha do gás natural tem essa deficiência de distribuição no Brasil todo aqui no Rio de Janeiro também não é muito diferente como a Naturs e a Genessa colocou aqui com bastante clareza para vocês tá e o papel também da Secretaria é justamente o que ela desburocratizar as obrigações acessórias tá que são o que emissão de notas que são escriturações né contábeis escriturações fiscais para poder o que tornar o mercado mais competitivo tá além disso também facilitar a forma de cálculo do imposto hoje a gente tem um tipo de alíquota que vai ser implementado sobretudo com a reforma tributária e para toda a cadeia de gás e de petróleo né que há de REN e a gente entende junto com a reforma tributária que vai vir para poder facilitar facilitar desburocratizar e com certeza também diminuir o custo tá tanto a especializada de petróleo e gás quanto a subsecretaria de política tributária se coloca à disposição de toda a LERJ de todos vocês para a gente poder estar dialogando conversando para poder chegar a um termo final que a gente possa prosperar nesse ambiente de negócio tá bom obrigado aí para todos obrigado o auditor representando aqui a secretaria de fazenda Mauro gostaria de franquear a palavra para o conselheiro Wradimir ok obrigado vou ser breve até para não repetir conceitos aqui também informações já passadas mas eu queria parabenizar a LERJ e o deputado Tiago diretamente aqui pela iniciativa acho que a audiência de hoje trata de um tema estratégico Rio de Janeiro vou trazer os números novamente aqui que foram apresentados tanto pelo Felipe quanto a Bacátia quanto o que o estado do Rio representa no Brasil hoje em relação ao gás natural tanto que partindo da fala do Mauro aqui em relação à estrutura nós temos hoje no Rio de Janeiro a segunda maior estrutura e vamos absolutos se for trabalhar com o conceito de densidade é o estado ter maior densidade da estrutura mas como nós somos o maior produtor ainda existe um espaço muito grande que a gente pode aproveitar melhor esse gás para a nossa indústria então eu entendo essa proposta aqui como é uma proposta que se bem desenvolvida tem um enorme impacto econômico no estado do Rio falando da tributação não só a tributação do gás diretamente mas o aumento de tributos que pode ser gerado a partir do gás enquanto insumo de toda uma indústria de todos os serviços porque a gente fala de gás muitas vezes pensando em grandes investimentos mas isso tem impacto no pequeno empreendedor até ao motorista do Uber que torna mais viável o seu trabalho então esse impacto econômico da iniciativa é enorme para o estado do Rio porque apesar de ter a maior densidade democráfica nós temos um espaço de crescimento muito grande e retomando até a fala do Thiago sobre os avanços nos últimos anos aqui do estado do Rio sobre o tema eu acho que isso não é isso não é à toa nós temos aí iniciativa por parte do estado desde a criação da Secretaria de Economia do Mar ao trabalho que inicia com o Hugo continua com o Felipe Pochotto e toda a equipe e lembrando Felipe daquela listinha de pendência que tinha lá no começo da nossa primeira reunião no ano passado e apesar de ser uma lista muito desafiadora apresentada pelo Hugo na época e que a gente ficou ali preocupado com a atenção se a gente vai revisitar a lista dá uma sensação que você vê que está avançando várias entregas foram feitas e à medida que você avança novas fronteiras são abertas novos desafios estamos aqui hoje discutindo o GNC que nem estava naquela primeira minuta foi na segunda revisão que o assunto já entrou então acho bom que a LERJ traga acho bom que esse tema pela relevância pelo impacto que tem ele precisa de diversos atores atuando nas suas competências o Estado definindo a política pública aqui a LERJ como a Casa do Povo que escuta e entende os anseios de todos os segmentos que fazem parte para definir essa política pública a agência que é um momento posterior regulando esse trabalho junto à concessionária buscando finalmente atender aos nossos consumidores aos clientes aos nossos contribuintes olhando todas as esferas aqui então eu parabenizo a iniciativa eu me coloco à disposição para o debate aqui na audiência sobre o tema em outras audiências e reuniões vindouras e acho isso não só importante como imprescindível para que a gente tenha realmente um bom produto e um resultado desse trabalho que signifique o desenvolvimento da economia do Rio para além do gás mas em tudo aquilo que o gás afeta que a gente fala de quase toda a economia do Estado do Rio sendo impactada por essa ação os parabéns Obrigado Vradimir gostaria de registrar a presença da Bruna Duarte e o Fernando Montera da Firjan se fazem presente sejam bem-vindos aqui gostaria agora de franquear a palavra para o senhor Celso Bastos que representa aqui a empresa Urca Energia Bom, boa tarde a todos gostaria de agradecer em nome a todos os panelistas aqui ao deputado Thiago pelo convite ao grupo Urca Energia nós somos uma empresa de soluções ambientais a nossa ideia é ofertar fornecer soluções aos clientes que queiram descarbonizar a sua atuação econômica e uma das empresas que nós temos no grupo é a Gás Verde que é a maior produtora de biometano da América Latina temos a planta aqui em Seropédica no estado do Rio de Janeiro e uma das atividades é levar esse biometano produzido em Seropédica aos nossos clientes finais através do GNC tecnicamente não é uma operação tarifada controlada pela Genesa mas nós como grupo vemos com ótimos olhos a promoção de uma tarifa diferenciada do GNV diferenciada entre GNV e GNC e que permita não somente ao grupo Urca mas ao mercado de gás natural desvendar novas fronteiras poder atacar novos mercados poder promover novos negócios nós como grupo com certeza vamos tentar desenvolver novas atividades atingir novos clientes com esse tipo de incentivo do governo estadual da casa legislativa e novamente a gente gostaria de agradecer essa iniciativa de tentar trazer esse tema que como o deputado bem disse no início não é um tema que é muito oportuno na maioria da população as pessoas não conhecem a maioria das pessoas não sabe nem exatamente o que seria esse GNC mas é algo que poderia vir a ajudar muito o interior do estado do Rio de Janeiro então a gente vai estar sempre à disposição para trabalhar junto cooperar com o que for possível e poder também ajudar a população fluminense a ter esse gás natural competitivo e poder desenvolver assim sua atividade de maneira mais eficiente Obrigado Celso Celso eu tenho aqui assim algumas informações que o grupo Urca trabalha também com produção de gás de lixões explica para a gente mais a fundo como é que funciona essa operação de vocês na verdade nós somos a Gás Verde que é a empresa do grupo responsável pela produção de biometano o biometano o biometano é justamente o produto da separação do biogás o biogás é a matéria orgânica que acaba sendo é o produto gerado a partir da matéria orgânica que é decomposta nos centros de tratamento de resíduos a gente coleta esse biogás trata esse biogás purifica separa na verdade esse biogás e com esse fluxo de biogás a gente transforma em biometano que é um dos produtos que a gente vende através da Gás Verde a gente produz também energia elétrica que a gente vende aos nossos clientes através de direção distribuída e mercado livre e a gente também futuramente vai estar inaugurando uma planta de CO2 verde então a Urca a Gás Verde no centro de tratamento de resíduos de seropédica vai dar uma finalidade de 99,9% a todo o biogás que a gente recebe do aterro transformando assim lixo que é gerado pela cidade do Rio de Janeiro que chega até esse centro de tratamento de resíduos e a gente transforma em energia 100% renovável algo que é acho que a maioria dos panelistas aqui a gente está sempre conversando tentando explorar negócios é algo que é extremamente desejável atualmente para que a gente possa descarbonizar a sociedade ajudar a empresa a cumprir seus compromissos ambientais e assim promover um mercado para a energia renovável com mais economicidade e dando finalidade ao resíduo urbano que é produzido inevitavelmente em toda a grande cidade obrigado Celso parabéns pelo trabalho muito obrigado com a gente trabalho excelente gostaria de franquear aqui a palavra a empresa Nelgaz o senhor Ricardo Nelmaia Obrigado Obrigado Bem boa tarde a todos queria cumprimentar aqui o deputado Tiago Rangel pela iniciativa cumprimentar toda a mesa cumprimentar o Rafael Menezes presidente da Genersa cumprimentar a Kátia presidente da Naturg bem a Nelgaz é uma empresa que foi a primeira empresa autorizada a realizar distribuição de GNC no Brasil isso 25 anos atrás então a gente tem uma história nessa atividade de gás natural comprimido a Nelgaz no ano passado foi vendida para o grupo Ultra mais especialmente a Nelgaz hoje está embaixo da UltraGaz e essa iniciativa é algo que a gente vê com muito bons olhos porque nós temos hoje cerca de 50 projetos no Rio de Janeiro nessa modalidade de gás natural comprimido atendendo municípios que não tem gasoduto para realizar essa atividade de GNV para atender o consumo de GNV e veículos hoje a grande maioria veículos leves mas como a gente como a Carolina falou aqui o corredor sustentável isso está acontecendo em vários lugares do Brasil isso está estimulando que caminhões coloquem GNV coloquem os cilindros e isso acaba que alguns postos nossos em rodovia que não tem gasoduto também consigam fazer esse atendimento e o que ocorre é que como foi colocado pelo deputado essa diferença de preço é porque um projeto de GNC desse se investe cerca de 2 a 3 milhões de reais a Nelgaz tem 50 projetos fora as bases de compressão no Rio de Janeiro nós temos cerca de 150 milhões de CAPEX investido nesse negócio e obviamente que quanto mais competitivo for o preço da molécula porque vale ressaltar que nós não somos uma revenda nós somos um distribuidor de GNC que se nós pudéssemos comprar o gás direto da Petrobras faríamos no entanto hoje isso não é possível pela cadeia de suprimento e nós temos que comprar diretamente da concessionária hoje eu acho que nós estamos falando de mercado livre mas mercado livre ainda é algo muito incipiente e por exemplo nas bases de compressão a Nelgaz poderia comprar de algum produtor diretamente mas tem que pagar a TUSD para a Naturg porque o gasoduto que leva até as nossas bases de compressão ele não é um gasoduto de transporte ele é um gasoduto de distribuição portanto nós temos que pagar a TUSD e quando nós vamos levar esse gás para determinados municípios nós temos que comprimir e transportar hoje a gente está falando de transporte que pode custar de 50 centavos a 1 real porque dependendo de onde estiver o município 50 quilômetros de distância 80 quilômetros de distância 150 quilômetros de distância 200 quilômetros de distância obviamente que o custo do diesel o custo de motoristas o custo de caminhão existe uma equipe de manutenção da Nelgaz para poder que esses equipamentos que estão trabalhando nos postos para que todas as carretas nós temos mais de 100 carretas no Rio de Janeiro transportando gás todos os dias então obviamente que isso tem um custo e também tem o custo do revendedor o custo do posto que ele vai ter um equipamento lá que é um equipamento nosso que a gente chama de HPU outras empresas como a Urca Gás a CDGN que também operam com outro tipo de equipamento que é o booster mas o posto também faz um investimento então a cadeia toda tem que ser devidamente remunerada para que esses investimentos possam ser pagos e o que está acontecendo com a mudança dos impostos em 2022 dos combustíveis líquidos é que nós perdemos muita competitividade porque lá atrás esse preço de molécula que nós comprávamos da Nato hoje da concessionária diretamente ele não era um desafio tão grande porque nós tínhamos uma gasolina com 32% de CMS um outro cenário de mercado agora hoje isso é muito complicado porque como bem falou o deputado existem alguns postos que estão em determinadas regiões que para você ter minimamente uma margem que sustente o negócio tanto para o revendedor que está na ponta como para a neogás o preço ele pode estar mais caro do que uma gasolina então se eu estou mais caro que a gasolina é óbvio que aquele veículo ele não vai ele não vai colocar GNV ele vai colocar Itanó e vai embora principalmente porque a grande maioria dos projetos nossos que estão em municípios não atendidos por gasoduto nós temos um público que ele é um público local e nós temos um público que é um público de passagem esse público de passagem ele vai colocar o Itanó e vai abastecer em Niterói no gasoduto vai abastecer em São Gonçalo em Duque de Caxias ele não vai abastecer no GNC então isso é um hoje um impacto de venda para a gente muito importante assim a gente todos nós que operamos com GNC CDGN Urca Gás Neo Gás eu acho que todo mundo sentiu isso porque como a Nátorge num grande volume que a Nátorge movimenta no Rio de Janeiro nós que somos pequenos ali com alguns postos e tudo nós sentimos muito porque nós perdemos para gasolina e para o etanol então hoje se a gente não fizer realmente alguma coisa para que essa tarifa ela fique competitiva para o consumidor final e que remunere os empresários que estão colocando dinheiro no negócio a gente não vai conseguir fazer mais postos nós estamos operando postos no Rio de Janeiro há 15 anos ano passado eu tive que encerrar a atividade de seis projetos porque não é viável não tem como porque o consumidor final ele fugiu ou seja ele saiu para outros combustíveis foi para gasolina foi para o etanol e aí quando um posto ele fica com um volume muito baixo você não consegue pagar as contas na verdade você tem energia para pagar do posto você tem custo de transporte você tem capex você tem uma série de coisas que se o volume ficar muito baixo um posto vendendo por exemplo 20 mil 30 mil metros cúbicos por mês é melhor encerrar é melhor parar e tirar o gás daquele município e isso tem um impacto social até ruim porque alguns lugares que a gente foi levar o GNC a comunidade local converter os seus veículos e aí na hora que a gente tira o posto acabou não tem mais GNV para aquela população então hoje eu acho que todo mundo que trabalha com GNV a gente está vendo as oficinas de conversão fechando nós estamos vivendo uma certa crise o número de conversões Tiago do ano passado se eu não me engano foi coisa assim de 10 mil veículos que para o Rio de Janeiro não é nada porque você tem muitos veículos veículos que são vendidos para outros estados veículos que retiram os kits então esse 10 pode ser uma base até negativa de crescimento ou seja não cresceu porque o Rio de Janeiro historicamente convertia uns 100 mil veículos por ano o que estava sempre crescendo a base de clientes por todo esse sucesso e por toda essa atratividade que tem o GNC portanto assim nós estamos à disposição para poder subsidiar de informações e de tudo que for necessário para a audiência aqui e é isso e queremos realmente que esse mercado continue sendo um mercado vencedor e de sucesso como sempre foi Ricardo só para tirar uma dúvida vocês também além de fazer o transporte e o transporte e no caso a revenda para os postos que tem a conversão para poder vender o gás o gás comprimido no caso que é o o gás que a a empresa fornece você se fornece para a indústria algum outro ramo de atividade sim a gente fora do Rio de Janeiro nós temos fornecimento para o segmento industrial no Rio os nossos contratos eles só tem a tarifa do GNV então a gente não tem fornecimento para o mercado industrial aqui mas em São Paulo no Paraná no Rio Grande do Sul nós temos fornecimento para o mercado industrial o mercado domiciliar e comercial é algo muito difícil para o GNC porque são volumes pequenos e aí é difícil você viabilizar o GNC então isso vem geralmente através de estruturantes nós temos estruturantes no Rio com a Anatos nós temos estruturantes em São Paulo com a Congás e geralmente domiciliar e comercial a gente atende via estruturante mas diretamente não então os nossos mercados são veicular e industrial obrigado Ricardo Ricardo alguém mais quer fazer o uso da palavra aqui presente quer fazer presidente ô minha presidente aqui à disposição claro muito obrigada meu nome é Suede Raidas sou fundadora e presidente nacional do PMB Partido da Mulher Brasileira em homenagem ao nosso partido quero aqui parabenizar as grandes técnicas aqui em defesa de uma coisa que a mulher gosta muito é de falar de economia principalmente do gás parabéns aí deputado Rangel por essa determinação eu só gostaria de lembrar aqui a todos os presentes que nos anos 80 eu acompanhei bem quando foi instalado aqui a questão do gás natural sob a direção de Leonel de Moura Brizola da sua gestão e todo mundo dizia que a equipe dele era louca que isso não iria dar certo e hoje eu vejo aqui o resultado dos técnicos aqui defendendo a qualidade não a quantidade mas a qualidade que o consumidor tem que ter que é o resultado final principalmente quando se fala da questão econômica quero aqui deixar uma queixa aqui registrada nessa casa deputada a essa comissão que o senhor está presidindo eu fui mais uma que tem 15 dias que tirei dos meus carros o gás sabe por que que eu tirei que eu procurei uma outra alternativa está tão caro eu rodo o Brasil todo tem cidade que eu chego que o gás é mais barato de que no estado do Rio de Janeiro onde é o líder desse segmento é o líder dessa economia é o líder que implantou o sistema aqui nesse estado e que deu certo e que serviu de referência para outros estados tanto é que é o maior distribuidor a nível de Brasil então isso é uma vergonha para nós contribuintes para nós consumidores para nós chefes de famílias e para nós políticos sim que não tomamos vergonha na cara e não dizemos dar um baixo nas indústrias nas instituições que me perdoem aqui presente mas que fica o preço muito caro até chegar a nós consumidores assim como os meus amigos a minha família toda já tirou o gás dos seus carros como eu também tirei e lá nos anos 80 eu fui uma que rodava todos os diretórios municipais incentivando a não só os táxis instalarem o seu gás para que a passagem ficasse mais em conta mas que todos os carros de pequenos portes fossem lá e instalassem o seu botijão de gás e que não sei o que então eu fiz maior campanha e hoje eu me sinto envergonhada de ter que tirar e tirei e provo para vocês que tirei e vou mandar para o deputado para apresentar na próxima na próxima reunião da comissão como eu tirei o botijão dos meus gás porque ficou caro gente e ficou caro não é porque a Suede não podia ir uma vez no mês botar para ir passear com a família não ficou caro porque eu rodo o Brasil inteiro e rodo o Brasil inteiro defendendo que o gás é de qualidade que o estado do Rio de Janeiro é pioneiro e que é isso aquilo outro quando chega na hora quero deixar aqui essa queixa vou mandar os comprovantes da retirada dos botijões que foram instalados no meu carro para que o senhor comprove como está tendo uma baixa realmente eu estou acompanhando várias pessoas várias famílias e toda a minha família e vários amigos já retiraram o combustível e viva Leonel de Moura Brizola pela iniciativa e o que ele implantou aqui que agora está dando certo através dessa mesa desta casa do povo muito obrigado parabéns presidente presidente pode sentar aqui na mesa comigo por favor senta aqui do meu lado minha presidente nacional está me dando toda a autonomia do estado do Rio de Janeiro para montar ajudar a senhora a montar esse partido tão importante a nível nacional eu queria até o o Rafael não está mais aqui Vradimir e aí sobrou para você eu queria dizer aqui assim intensificar o Rafael estava explicando que não há uma regulamentação para que seja feita o gás comprimido mas a realidade é que a gente já tem diversas bases de compressão e diversos postos de combustível fazendo essa revenda eu entendo também que lá no terceiro termo aditivo que foi feito no governo Pezão se eu não me engano você pode retificar se eu estiver errado se foram colocados colocados essa modalidade como investimento por que que há essa dificuldade da gente debater sobre o assunto da redução sobre a compressão desse gás eu queria assim só entender mais um pouco para a gente ter aqui mais um esclarecimento porque se não há uma regulamentação a gente regulamenta já está a gente já tem uma operação montada sobre a compressão do do GNV entendeu então assim até falei aqui com o Rafael conversei com ele no privado aqui depois vou fazer uma uma conversa institucional na na agência porque eu vou cobrar que a gente tem uma resposta o quanto antes não se opôs aqui de fazer esse sentimento mas a gente tem que saber como fazer de que forma vamos fazer então no meu entendimento a gente precisa fazer e essa casa legislativa na liderança do presidente Rodrigo Bacelar e na minha liderança aqui na comissão de Minas e Energia nós vamos exigir que tenhamos ainda esse ano essa redução do gás comprimido porque eu não vejo motivo da gente não ter se não está regulamentado a gente vai ter que regulamentar não tem jeito e aí se aparecer outras empresas no mercado que ela se prontifique e mostra lá que ela tem ali a capacidade a competência para poder estar exercendo a atividade só que a gente não pode paralisar um investimento uma benfeitoria que a gente vai levar para os usuários que estão na ponta por conta porque o contrato diz que precisa de autorização para poder fazer essa questão da base de compressão para poder vender o gás comprimido então há uma de no meu entendimento na minha ignorância aqui acho que há um conflito de entendimentos primeiro justificando a saída do presidente a gente tem uma cerimônia agora 16 horas da agência então ele já saiu por lá e eu vou ter que sair logo em seguida também para ir para o evento tentando esclarecer um tempo que ele é bem complexo às vezes para a gente conversar em reuniões e faço o fim completo mas quando a gente fala em GNC e aí quando fala em Nelgaz tem dois escopos de trabalho diferentes então o que fala o presidente fala de terceiro TA terceiro termo auditivo a gente está falando de projetos estruturantes nesse aspecto o terceiro TA tem correlação isso tem impacto na quarta revisão isso está sendo enfrentado até ali uma notícia agora falando sobre sobre essa discussão sobre o terceiro TA o acordo para poder retirar as ações judiciais então isso é um caminho então são dois temas que eles seguem caminhos diferentes mas vão chegar até vou apontar qual é o processo para resolver isso eles acabam funilando por uma questão só então eu tenho a questão do prédio estruturante que passa para o terceiro TA e tem a questão de distribuição ponto a ponto vamos chamar assim aqui que é do serviço de pegar o gás da Nato e conseguir levar até onde não tem rede e conseguir expandir esse mercado o que é algo importante até para guiar o investimento da rede ao invés de investir para o município que não tem nada e que a gente tem potencial de consumo a gente já parte para discutir investimento na frente partindo de um consumo mínimo isso facilita para concessionário o seu risco de investimento e facilita para a gente da agência também que tem que sempre cuidar dos investimentos porque eles oneram a tarifa então a gente tem que cuidar que sejam investimentos vantajosos isso é ele onera a tarifa mas atrai mais consumidor e cria uma concessão mais equilibrada financeiramente mais pujante então aí eu falo separar em dois caminhos mas afunilando tanto o caso desse ponto a ponto que a gente precisa comentar aqui na questão da justiça tarifária a gente precisa tratar isso e o espaço correto é na quinta revisão para a gente tratar e construir isso quanto a questão do pré-assurante que envolve investimentos que a gente vai tratar também na quinta revisão aí para não ficar parecendo estou postergando para frente sem previsão e aí rola a gente está hoje enfrentando espero os últimos passos da quarta revisão então se as coisas andarem na medida como estão a gente deve até noticiar no jornal já a previsão de julho está concluindo esse processo incidando isso a partir de agosto já está apto a fazer o tratamento regulatório o que não impede de até agosto pelo contrário ele impede ele demanda que a gente continue essa discussão porque não vai estagar de agosto e vai começar e a gente vai definir algo na sequência de imediato pelo contrário a gente tem que passar para esse canal de diálogo porque foi importantíssimo ter a audiência aqui eu acho importante oportuna para a gente continuar essa discussão e aí uma fala até a fala dos agentes privados que estavam aqui a gente tem que discutir a questão da molécula e lugares sim e sempre e sempre buscar essas soluções e para isso que a agência marca as reuniões o Estado marca as reuniões tem amplos debates com isso então os dois representantes mercados que trouxeram aqui a presidente do partido ela mesmo acho que ela está na posição de consumidora e a pessoa de consumidora é reclamar que precisa do nosso serviço mas a nós todos que fazemos parte da indústria seja atuando nos seus papéis na regulação no poder concedente na concessionária na distribuição na produção de gás a gente não tem essa alegação que ela tem para vir aqui reclamar não a gente precisa mais do que reclamar a gente precisa vir para a discussão e contribuir para construir uma regulação e um mercado melhor então fica aqui o convite para a gente acho que apontar o custo alto do gás fica sendo só a nossa nobre amiga aqui para os demais precisa ir mais na discussão nós fazemos parte da indústria nós fazemos parte de todo esse segmento que contribui para onerar esse custo de gás ou para desonerar e a gente precisa em conjunto aqui e aí eu encerro agradecendo o Tiago uma vez promover essa discussão para aqui buscar soluções quem trabalha no meio quem é profissional de mercado que é profissional quem trabalha no governo de estado como servidor tem que estar aqui para contribuir buscar soluções nos seus papéis para que a gente elimine esses gargalos e potencialize esse mercado no Rio de Janeiro Vladimir no caso sobre sobre a redução do GNC a gente já começa a agência já começa a ter um processo para a gente qual o tempo que você acha disso você está falando da quinta revisão que está fechando que você é o relator espero que seja a gosto mas a gente pode discutir isso daqui ainda bem que você é o relator da quinta revisão daqui a uns acho que a partir da audiência hoje tem contribuições tem falas aqui que serão trabalhadas para a equipe e com a disposição daqui a duas semanas a gente pode promover uma nova reunião para discutir os dobramentos desse trabalho no caso farei essa reunião na agência reguladora fico à disposição para o então a gente não pode sair com a data marcada para essa próxima reunião podemos você pode marcar uma data porque assim a gente você desculpa aqui até a minha insistência é porque eu vivo interior e a gente sabe o quanto o quanto é difícil você ver as pessoas muitas delas com equipamento ainda como a Suede presidente aqui do PMB mesmo disse que ela tirou as conversões de gás que ela fez no carro dela e aí tem por exemplo na sua fala você infelizmente o projeto não deu certo lá em Bom Jesus por exemplo nós tivemos um revendedor que saiu desse mercado de gás que ficou inviável para ele manter lá o seu empreendimento a sua empresa com gás GNC fornecido através do GNC e no município existe muitos carros convertidos com gás sem utilizar muitas das vezes ele só abastece quando vai a campo se desigual a Itacaz porque a Itapiruna também não compensa porque o preço do gás é muito caro então isso inviabiliza não só fomentar ali a venda do gás a economia dos nossos usuários então assim desculpa aqui o Bradmira a gente graças a Deus a gente tem uma uma relação até mais próxima essa insistência mas talvez o que o Rafael Menezes não entendeu que isso é para ontem a gente precisa resolver isso entendeu então a gente aqui de de antemão como eu sei que você é um cara muito técnico né graças a Deus que tem você lá na Janerza a gente poder de alguma forma arrumar uma uma solução para antes do da quinta revisão se tem essa possibilidade sugestão minha 3 de julho às 14 horas podendo adequar caso o deputado tenha agenda já travada essa data mas coloco essa data à disposição e para o debate e tornando o deputado falar o senhor não tem que se desculpar acho que todo mundo tem papéis a desempenhar aqui o seu papel é muito claro porque a Nato trabalha a questão da concessão foca na concessão ela trabalha nos clientes que tem no mercado que ela está dificilmente ela vai enxergar um município que não está na malha e entender hoje como que aquele consumidor lá está ansiando ou não pelo gás o potencial que tem às vezes nem sempre está atendendo o mercado ali como deputado eu sou roda o Estado como deputado eu sou representante do povo então quando vem para essa discussão eu não entendo isso aqui eu falo não tem que pedir desculpas porque para mim e para a Kátia também é melhor discutir contigo entender essas informações que rodam pelo Estado que você como político está ouvindo os anseios da sociedade e traduzir para a gente para que as soluções desenvolvidas enquanto regulação enquanto projetos à concessionária sejam soluções que tenham aderência à realidade da nossa população que efetivamente tragam benefício à concessão então a participação nesse debate com vocês não é hipótese alguma para a gente sacrifício ou qualquer procedimento que atrapalhe o nosso trabalho pelo contrário é imprescindível que a gente consiga desenvolver a boa regulação eu não tenho condições de pensar isso para todo o Estado não tenho nem essa arrogância de imaginar que eu tenha competência para isso sem ouvir as partes sem entender eu não faço regulação para mim mesmo nem muito menos para a Kátia e nem ela investimento para mim a gente tem que construir isso cada um com sua forma o poder concedente também para atender ao mercado ao nosso pequeno empresário aos grandes empresários e sobre a questão que trouxe também do gás só lembrar a gente tem uma discussão muito interessante que até a Fijão puxou a nível nacional isso que é do litro de gasolina equivalente que pode aparecer a princípio que não é uma solução efetiva mas que apresenta melhor para o consumidor essa análise de custo que nem sempre é muito fácil de fazer de comparar reinvestimento conversão do seu carro o preço da gasolina o preço do gás com a potência que ela te dá no carro então fazer esse projeto que a Fijão até sugiro que o senhor peça a Fijão para apresentar o projeto o Fijão é um cara bem feio lá sugeri errado não apresentar o projeto porque é interessante bem interessante para melhorar a apresentação para o consumidor para ele ter percepção das vantagens porque por mais se você olhar historicamente e ninguém me bate pelo amor de Deus isso mas se olhar historicamente por pior que tenha ficado o custo do gás em alguns momentos ele em nenhum momento passou a gasolina em relação a equivalência quando você compara tudo não chega mas é uma informação muito complexa para o consumidor sozinho entender todo esse contexto quando isso não é traduzido e também quando não traz segurança porque só como eu fazer uma enorme conta para entender lá que ele está ganhando um pouquinho ali mas não é tão vantagem então a gente precisa melhorar também essa comunicação do mercado de gás com o seu consumidor o álcool o etanol está dando uma lição a partir do ano passado para cá que eles mudaram muito e estão investindo bastante em comunicação em tradução do que eles fornecem como benefício ao consumidor e o gás a gente precisa amadurecer nisso a gente precisa desenvolver é lógico partir no princípio com várias pendências como o Hugo colocou ano passado para a gente no mercado que a gente tinha que enfrentar mas estão sendo enfrentadas estão sendo superadas eu tenho uma visão otimista otimista não é que vai ficar maravilha daqui a um mês não mas é uma gente que vai contribuindo e que o ambiente do Rio de Janeiro de concessão de pedro concedente hoje é um ambiente propício a melhorias acho que isso é o mais importante e estou perguntando se pode essa data a gente já pode marcar o show reservado na agência para recebê-lo e mais quem quiser discutir o assunto se o senhor quiser levar então essa reunião fica estendida aqui para todos do segmento presente a Cátia a Nelgaz a Uca vou deixar o contato do gabinete depois à disposição com o deputado só para confirmar para eu arrumar o espaço lá direitinho mas fica à disposição de todo mundo e a gente debater o tema com mais profundidade já levando cada um o seu tempo de vendo as falas de hoje e as direções são tomadas cada um apresentar na próxima etapa contribuições efetivas de como que a gente implementa essa questão os passos necessários para isso eu vou ter que desculpa vou ter que sair mesmo que estou bem atrasado já estou encerrando também já está acabando então eu gostaria de agradecer a todos que se fazem aqui presente meu amigo Leonardo chegou lá agora vem de São Paulo dou por encerrado essa audiência pública obrigado Legenda Adriana Zanotto